O Brasil recebeu 47 mil itens de medicamentos que compõem o kit intubação doados pelo governo da Irlanda. Os insumos chegaram na madrugada desta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A doação foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Os medicamentos serão incorporados aos estoques do Ministério da Saúde destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Em nota nas redes sociais, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradece a doação.